Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial, 600 reais, ainda a primeira parcela, dando o que falar as pessoas não conseguem sacar o dinheiro, pagar contas e nem mesmo fazer transferências eu vou explicar como que você vai fazer para receber o seu dinheiro é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal gente, eu vou orientar vocês como fazer para vocês tirarem esse dinheiro da poupança digital da caixa vou explicar passo a passo, vai entender direitinho você que ainda não tem esse hábito de usar uma conta digital, vai saber fácil, fácil conforme eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo dentro do aplicativo Caixa Tem, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo você está encontrando aí as opções como, por exemplo, saque, transferência e pagamento de contas o que você vai fazer? você vai clicar então em pagamento de contas você tem conta em algum banco digital? vou dar alguns exemplos para vocês Nubank, Banco Inter, Banco Original, PagBank, Mercado Pago, PicPay ok, você tem algum desses aí que eu acabei de falar? você vai gerar um boleto nesses aplicativos que eu falei para vocês então, vamos entender que você não tem a conta mas você vai abrir uma conta no PagSeguro é muito fácil, em 3 minutos você abre a conta simples assim se você não tem a conta, o link vai ficar aqui embaixo para você só clicar na Play Store, baixar o link do PagSeguro que é esse que eu estou deixando para vocês embaixo do vídeo você clica, abre a conta em menos de 3 minutos clicando na conta do PagSeguro você vai entrar então no caso em Adicionar Dinheiro você vai clicar então na opção Adicionar Dinheiro e vai clicar em Boleto Bancário você vai digitar o valor que aparece na sua conta no caso do auxílio emergencial da conta digital da Caixa o valor de R$600 você vai clicar em R$600 e vai gerar então o boleto conforme eu estou mostrando clica em Concluir clicou em Concluir vai gerar para você então o código de barras esse código de barras você vai clicar em Copiar você clicou em Copiar você leva para a conta, no caso do auxílio emergencial que é esse da conta digital poupança da Caixa faz o pagamento, pronto em até 2 dias o dinheiro cai diretamente na sua conta do auxílio emergencial da Caixa Econômica e as próximas parcelas você pode fazer da mesma forma ou seja, com a conta digital da Caixa você pode fazer o pagamento com esse pagamento o dinheiro cai na sua conta do PagSeguro e você recebe o dinheiro na conta do PagSeguro e faz o que você quiser você vai receber um cartão como esse daqui de graça, sem pagar nada esse cartão chega para você em até 20 dias úteis e com esse cartão você pode fazer saque e também pode fazer compras diretamente no cartão de crédito da conta do PagSeguro de graça o cartão chega para você de graça também a conta, você pode fazer transferências ilimitadas de graça, sem pagar nada caso você queira fazer uma transferência da sua conta do PagSeguro para uma conta do Bradesco, da Caixa, do Itaú você pode não pagar nada por isso é de graça literalmente, tá bom? tá aí para vocês a forma de como fazer para receber então o dinheiro do auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal na sua conta do PagSeguro, tá certo? e lembre-se, você não pode errar a operação você não pode cadastrar duas contas no mesmo aparelho você não pode cometer erro na hora de estar fazendo pagamento pois neste momento não tem como voltar atrás prestem bem atenção na hora de pagar olhem bem o código de barras confira o valor para vocês não errarem se errar não tem como corrigir neste momento então prestem bem atenção para vocês não cometerem falha se cometer falha ai, errei ai, não sei o que não tem volta então prestem bem atenção para vocês terem tudo certo porque não tem onde pedir socorro você está vendo que é difícil falar com eles é difícil resolver o problema então esta é mais uma dica para vocês entenderem para tirar o dinheiro daí e levar para outra conta tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí